Olá, eu sou a Eleni Noi da empresa Naturi Flores e hoje nós vamos a mais uma série de decoração com arranjos de flores artificiais. Mas em primeiro lugar eu vou pedir para você vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal, porque toda semana tem muita novidade. O que eu vou estar mostrando é a decoração de casas e o que as nossas alunas fazem para esses tipos de casas, aonde a decoração é uma parte fundamental. E eu vou mostrar aqui alguns arranjos, aonde você vai poder opinar qual que você gostou mais. No final eu vou pedir para você, escreve o que você achou dos arranjos e qual arranjo você gostou mais. Este arranjo aqui é da Luciene, ela é de Roma, na Itália. Nós temos alunas em vários países e se você quiser contratar ela, ela também faz arranjos e poderá te atender. Olha só como que ficou bonito esse arranjo, isso daí é uma sugestão. Como aquele arranjo era verde, eu coloquei a sugestão dela e ela deu dois tipos, um naquele prato e outro neste vaso, aonde o verde deu um toque super diferente e elegante. Poderia ser outros tipos, mas ficamos no tom verde para seguir a outra decoração. Nesta sala de jantar foi colocado este arranjo, aonde tem uma orquídea branca. Foi colocado inclusive um centro de mesa. Normalmente a gente não costuma colocar centro de mesa, a gente vai direto no arranjo. E a Cintia, ela é de São Paulo, ela deu a sugestão de colocar este arranjo de orquídeas, aonde ela fez numa bacia, uma orquídea por creme. Inclusive, pode notar que ela fez com altura mais baixa, o que eu acho que vai ficar mais delicado do que uma orquídea super alta. É uma proposta muito bonita e de bom gosto. A Célida Rassatuba fez essa proposta. Esta barca é com essas rosas, numa cor creme, uma cor muito bonita. E ela utilizou inclusive tamanhos de rosas diferentes. Veja aqui por fora, ela colocou maiores e o miolo, ela colocou algumas menores. Isso daí deu um super charme neste arranjo, nessa linda decoração. A Neuzinha do Ceará, ela deu a sugestão desse prato com essas rosas na cor vinho. Olha só que realce. E seja a decoração branca, seja bege, ele dá uma... Levanta o ambiente, porque ele é uma cor forte. Então ele fica muito bonito. Tudo depende do seu projeto. A Cristina, de Curitiba, deu essa sugestão. Orquídeas em uma peça dourada, usando a chuva de ouro branca. Olha só que delicadeza. Um arranjo farto. Ela fez com várias folhas. E ela até colocou uns detalhes na cor dourada, para dar um complemento nesse arranjo da mesa. E ficou um estilo bem elegante. Aqui você vai ver um arranjo numa barca. Ele foi feito nessa mesa de jantar. Você vê que é uma mesa bem grande. Então, se colocou um arranjo grande. O arranjo, ele tem que ser proporcional ao tamanho da mesa. Se o arranjo for menor, você pode usar dois ou três. Nesse caso, foi colocado apenas um. A Jailsa deu a sugestão dos arranjos de copo de leite. Se colocar um arranjo neste tamanho, pode-se colocar até três arranjos. Mas, no caso, pode-se fazer um arranjo maior com este modelo, aonde tem um 24 copos de leite. Então, ele vai dar um toque também super elegante numa mesa desse porte. A Jailsa, ela deu essa sugestão também. As orquídeas brancas em grande quantidade, numa peça de cristal. E bem farto o arranjo, todas na mesma altura. Você vê que são propostas diferentes. E todas elas dão um toque de elegância no ambiente. Isso é muito importante. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver interesse em mentoria ou mais informações das alunas, manda uma mensagem no WhatsApp, que está aqui embaixo. Eu vou deixar também o Facebook e o meu Instagram. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.